Fala pessoal, tudo bom? Gente, o espaço digital da Natura voltou normal. Eu não sei por que mexer no que tá quieto, no que tá bom. Não sei, deixe nos comentários o que vocês acharam dessa mudança desnecessária pra mim da Natura, do espaço digital que melecou tudo, né? Bosteou tudo, na verdade, porém, agora parece que está normal. Vim mostrar aqui um pedidão que eu aproveitei fazer agora, aproveitei as promoções progressivas lá. Então, caso você queira aproveitar, clica aqui, tem link do meu espaço digital, você aproveita todas essas operas que eu vou mostrar aqui, tá gente? Eu não lembro de preço, mas saiu muito barato, por isso que eu fiz um pedidão, literalmente. E é isso. Não esqueça do meu cuponzinho, que também está aqui junto com o link do meu espaço digital. E meu WhatsApp também está aqui, caso o cupom não pegue, não inválido ou acabou, vamos dizer assim, você me chama no WhatsApp que eu te passo cupom novo, certo? Vou mostrar aqui, e é três caixas lotadas de produtos, mas antes, se inscreve no canal, deixa o like pra ajudar e compartilha esse vídeo com todas aquelas pessoas que amam a Natura. Eu amo a Natura, tá gente? Fala isso, suspeita de falar que eu amo a Natura. Eu amo desde quando era criança, já usava, gostava desse produto da Natura, antes mesmo de tornar revendedor. Mas a Natura, às vezes, faz umas merda aqui só por Deus, né? Igual essa do espaço digital, só por Deus. Mas enfim, aqui ó, não vem tão cheio, não vem meio que vazio. Aqui, gente, veio biografia assinatura feminino, ó, eu peguei mais porque os meus aqui em casa acabou tudo, daí eu aproveitei que ele está no desconto progressivo. Desconto progressivo você coloca três itens no carrinho, tá gente? Três itens que estão escrito progressivo, não precisa ser três perfumes, e mais o meu cupomzinho de desconto que só é aquele precinho camarada que a gente fala, né? Então, ó, dois assinatura feminino e mais dois. Então, ó, nessa caixa vem quatro assinatura feminino, perfumão, vale super a pena conhecer. Vem aqui, ó, Essencial U de masculino, vem dois. Deixa aí nos comentários se você gosta desse perfume. Vem o Essencial Elixir. Gente, esse perfume aqui é maravilhoso, tá? Essencial Elixir, se você não conhece, olha, vale super a pena conhecer, viu? Esse daqui, ele é extremamente elegante, tá gente? Aquele perfume elegante, muito mulherão, mulherão, cara da riqueza, é isso, ó. Essencial Elixir é maravilhoso, sinceramente, vale a pena conhecer. Vem três nessa caixa. E vem um splash ameixa e flor de baunilha, que voltou lá no espaço e tal. Então, se você estava esperando ele, corre aproveitar, porque voltou e está no desconto progressivo. O splash dele lembra muito o Gold Gear da Calorina Herrera, né? Segunda caixa, gente, ó, segunda caixa. Essas caixas da Turma estão bagunçadas, né? E eu acho bonito as caixas da Marroca também, tudo certinho, arrumadinho, cheio de plástico, para não ficar bagunçado assim. Mas, enfim, ó, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vem mais sete body splash do ameixa e flor de baunilha aqui. Essencial, tradicional, feminino, ó, vem dois nessa caixa. Essencial exclusivo, um, dois, três, três, dessa caixa. E lia tradicional, tá, gente, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aqui vem sete lia tradicional. E a terceira caixa vem, ó, esse aqui veio recheado, tá, gente? Está até pesado. Aqui vem essencial único, feminino. Gente, esse perfume aqui é maravilhoso. É maravilhoso. Se você não conhece, olha, sinceramente vale super a pena. Aproveite que ele está no desconto progressivo. Coloque ele lá, coloque dois, rolou, tá, gente? Rolou um aí, baratinho, sabe quem? Uns quatorze reais rolou, não lembro o preço. E você vai pegar o maior desconto do essencial único aí. Vai sair quarenta e um por cento de desconto. Então, ó, aproveitei e peguei um, dois, três. Três essencial único. Esse aqui é top, viu? Esse aqui dá pau em perfume importado. Aí essa caixa vem mais um essencial tradicional feminino. Vem um essencial UD feminino, tá, gente? Gente, ó, dois UD e mais um UD. Três essencial UD, então. Vem o Elia Ser. Elia Ser, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito, Elia Ser. E Lia Flor de Laranjeira. Aproveite, Lia Flor de Laranjeira, tá, gente? Porque, ó, ele não é fixo no catálogo. Ó, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ele não é fixo no catálogo. E esse perfume aqui entrou no desconto progressivo. Porque ele não estava no desconto progressivo no catálogo. Ele só estava vendendo, só estava, não, estava vendendo, acho que só kit. Então, ó, você quer o Elia Flor de Laranjeira? Coloca ele mais dois rolões lá, por exemplo. E pega ele, porque está no descontinho progressivo, saindo 41% de desconto, tá, gente? Então, corre lá, aproveite. Esse aqui é top, viu? Amo. Faz tempo que queria pegar ele. Mais um Elia tradicional. E peguei dois essenciais, o único masculino, tá, gente? Que é top também. Então, é isso. Baita pedidão aqui para eu me vender presencial. Vendendo as lives de desapego. Domingo, então, não perca. Todo domingo aí, às 19 horas, está tendo live de desapego. Live de pix premiado. Então, participe para você ganhar perfumões assim. E é isso, então. Deixa aqui nos comentários. Quero saber o que vocês acharam do meu pedidão. Só perfume top, sinceramente. Gostei. E caso você queira comprar, não esqueça. É só ficar aqui. Tem um link. Tem meu cupom de desconto e meu WhatsApp. Me chame caso eu não conseguir. Deixa o like no vídeo e curtir. Se ainda não me segue no Instagram, eu vou te aqui no box de informação. É Silvio Santos, André, no oficial. Segue lá. E até a próxima, então. Tchau.